Havendo o coro de estar aberto à presença de sessão, a administrativa, cumprimentando o acordo na pessoa do desembargador Samuel Eterista, nosso bancano, hoje, declaro aprovada a sessão anterior, justifica a ausência dos desembargadores evangelistas, de Alberto Barro, ambos, porção e fogo do plantão, de Barroa Regino, de Rádio de Ferro, de Barroa Alçamento, também fogo do plantão, e Luiz Camulês, em compromisso, entregue. Senhoras, nós temos dois processos administrativos, ambos, a relatoria do elemento de Barroa e Júlio e Alberto. O primeiro deles é o processo administrativo, 0101-273-23-2020, o ministro de Barroa e Júlio e Alberto relatou, e tratos de apuração de conduta inadequada praticada por delegatário e atividade extrajudicial da comarca de Senhora do Rio. Uma palavra para o policial. Senhor presidente, eu renovo meus suprimentos, eu serei bem breve, o barroa Almeida precisa participar de uma sessão lá no TRE, né? Isso, é. Esse PAD, senhor presidente, é o terceiro, o quarto PAD que a corredoria instaurou contra os delegatários lá de Senhora Madureira, tá? O primeiro tribunal já julgou, é por pena de ter delegação, porque ele estava retendo os valores destinados aí a repasse aos credores do tabelionário de protesto. Ele estava passando, o outro é a dívida, e houve a suspensão da praça Senhora Madureira para novos protestos, né? O segundo PAD foi decorrente aí do bom recolhimento do imposto sobre serviço à prefeitura de Senhora Madureira, um importe de uma dívida de mais de 200 mil reais, né? Esse é o terceiro PAD. O motivo desse PAD é porque ele estava em atraso com o pagamento dos aluguéis do prédio lá de função na serventia, toda vez que o locador ia cobrar, ele dizia, não, eu estou esperando aí uma liberação de dinheiro aí do foro, tal, quando receber, eu faço o pagamento de tudo, né? E a serventia resultou sendo protestada, né? Teve um protesto, né? Com a negativação do CNPJ da serventia, né? Esse é o terceiro PAD. E há um quarto PAD que está em andamento, e eu vou concluir a minha discussão, e esse quarto PAD diz respeito aí o não recolhimento dos encargos trabalhistas dos servidores, colaboradores que trabalhavam na serventia, tanto de FGTS quanto de INSS, uma dívida aproximada de mais de 200 mil reais também, né? Na realidade, senhores e senhores, quando nós iniciamos a nossa gestão, ficamos já já e deflagramos um sinal de alerta para essa serventia em razão desses atrasos aí nos repasses de cargo como uma administração, né? Fizemos a intervenção, e durante a intervenção descobrimos mais outras dessas graves desmandos administrativos, né? Comprometimento da saúde financeira, né? As seguranças jurídicas praticadas, né? Eu ressalto que toda semana chegam novos casos para a corredoria, situações de pessoas que pagaram os depósitos prévios, né? Para a prática dos atos, e esses recursos não constam na conta da serventia. Então, a gente, como as pessoas, muitas pessoas têm um comprovante, a gente tem feito aí a prática dos atos, né? Em prejuízo, inclusive, da arrecadação dos fundos, PECOM e FUMED, mas quando não tem, a gente está remetendo as pessoas para entrar com as ações cabíveis, né? É uma situação sui gênero, exatípica, né? A corredoria fez o seu trabalho fiscalizatório, a saúde não tendo isso resguardar, resvalar para o... a responsabilidade civil objetiva do Estado, porque ela é... o Supremo Tribunal Federal, portanto, é uma medida que a gente não gosta de adotar, né? Mas é uma medida necessária para resguardar aí a segurança jurídica, resguardar a... a própria... a própria... a credibilidade, né? do Poder Judiciário, da corredoria, né? normalizar, né? a prestação dos serviços, né? Hoje, a serventia, ela está administrada por uma interina, a serventia está rentável, a interina está conseguindo conferir o teto da regeneração, a corredoria já está autorizando, inclusive, ela alocar um outro imóvel, sair do imóvel que estava para um outro... um outro... um outro prédio, né? Então, está andando tudo a mil maravilhas, e não temos mais os problemas que tivemos no passado, foram muitos problemas, né? Há um quarto PAD que está em... em final de conclusão, e Devo está... antes de eu sair da corredoria, Devo está trazendo aí para julgamento feito pelo colagiado. Então, esses são os fundamentos, seu presidente. Ressaltando que aqui não é abertura de PAD, o PAD já foi aberto, foi instruído, né? Aqui é para aplicação da penalidade, porque o corredor, quando é pena de... perda de... delegação, o corredor não tem... é poderes para aplicar, né? O corredor só pode aplicar as penas mais leves, que é de advertência, de multa, mas perda de delegação, o corredor não pode aplicar apoio que está trazendo ao pleno. PAD, o senhor vai abrir a lista. O presidente, eu tenho que tornar cumprimentado, cumprimentar os demais desembargadores, a senhora secretária, a senhora diretora, o servidor Ângelo, eu quero parabenizar o desembargador. Eu tenho que ter o voto com a situação no âmbito da apogedoria e no momento em que desrespeita o ex-judicial. Eu já antecipo, antecipo meu voto e confirmo acompanhando o relator. O que é que vai, o Dr. Branco? Pernal, saudações, tanto esforço na gestão ainda passadas e ainda de vindo para privatizar os cartórios, as gestos judiciais e a gente era esperando o tribunal de que seria uma solução e, na verdade, são grandes problemas. Os outros têm compromisso e, para mim, os jogadores jorna pelo trabalho, pelo esforço, pela cautela, sendo, ou rebaixar um delegado de polícia e apurando crimes, desfios, condutas de delegatários, infelizmente é assim, que o corredor faz seu patrão. fomos da posse da gestão do governador Samuel, essas pessoas com muito entusiasmo na época e aconteceu o que está acontecendo nesse quadro. Mas eu lamento isso tudo e é necessário essa correção, esses ajustes e penso que o concurso também é algo que nós temos que pensar, senhor presidente, menos parte, para os delegatários. mas eu acompanho seu relator e para avisar o seu trabalho, pelo cuidado pela cautela e tudo mais feito na corredoria da gestão de vossas excelências no tribunal. É um trabalho cansativo, bastante, mas necessário. Acompanho seu relator. Embarrador, Denise, bom fim. Novas saudações a todos, eu acompanho o eminente relator. Fico triste com essa situação, um concurso desse altamente concorrido no país inteiro, um delegatário chegar a essa situação de ter quatro pás instaurados contra si. Eu parabenizo o eminente corrigidor pelo trabalho à frente da corrigidoria, mais um, como o senhor disse, ninguém quer fazer isso, mas é obrigado em prol da nossa respeitabilidade e do nosso trabalho à sociedade. Acompanho vossa excelência, o eminente relator. Corrigidor. Embadora Balderine, por meio. Seu presidente, cumprimentando a todos os colegiados e especialmente o desempenho do corrigidor, o Gilberto, pelo excelente trabalho que estou desempenhando. Sei que, quando somos curadores, 50% dos usuários do sistema de justiça não tem grande apreço por nós e ainda mais no curso do cargo de corrigidor, que é o cargo que verifica todas as... faz o... coloca o servidor ou... eles que estão sob sua administração na linha da correção. Esse cidadão delegatório, realmente, como diz a desembargadora, Denise, é um concurso tão, tão difícil, um concurso tão disputado, se vê agora com quatro pades, fora o que já foi feito nas administrações do anterior. Eu estou totalmente com o relator e eu cumprimentando o excelente trabalho que a gente desenvolve na corrigidora dele. Simbado, o nome do Guilherme. Sr. Presidente, eu renovo os cumprimentos à sua excelência, à minha parte, e também ao professor Denise, que são muito acompanhados. Só tenho a lamentar dentro desse quadro, como se chegou do Guadalupe, havia uma expectativa de vacuação do serviço material. Acreditávamos que estaríamos resolvendo todos os problemas que nós já identificávamos lá atrás. Infelizmente, estamos nos deparando com uma outra realidade. Infelizmente, nós temos aí uma atuação firme da corrigidoria para avançar em cima desses ativos, desses mal feitos. E eu parabenizo do Guadalupe, eu tenho acompanhado, tenho sido extremamente diligente no acompanhamento dessas ferramentas materiais. Realmente, só uma atuação firme é que nós vamos normalizar esse serviço. E a força vai agradecer. Tenho certeza disso. Quanto aos fundamentos do voto, eu acompanho integralmente, entendo que é Carlos, de perda da delegação, pelo histórico do que se relata nesse feito, e até como colocar assim, ah, isso aqui é um caso isolado, não é um caso isolado, a gente vê que já tem um histórico mesmo do próprio delegatário que não seguiu minimamente as regras da delegação. Então, eu acompanho a ser relator, parabenizando pela proteção. Eu também voto na mesma linha de sua excelência, a menina que ela prova pela sua atuação diligente à frente da colhedoria e, como tem visto a desembargadora Denise, no momento em que há uma comida por emprego, a pessoa consegue passar no concurso dessa magnitude e depois termina se envolvendo em situações como essa. parlamentar, mas a colhedoria não nada mais se oferece se não adotar essas providências que agora estão sendo adotadas pelo embargador Júnior Alberto, portanto, acompanhar a sua excelência. Proclamação do resultado desse tribunal unanimidade de decretar a perda da delegação do senhor Arisson Lincol contato da Cia pela prática da infração disciplinar calculada no artigo 31.1 da lei 8.935 e 84 nos termos do bloco relator e das mídias digitais afirmadas. Senhores, a sequência do item 2 da pauta é o processo administrativo também, número 06 671, traço 2, traço 2020, também da relatividade do julgador Júnior Alberto, trata-se dos 6 números 036, traço 2, traço 2, traço 44, 2020, e de respeito à normatização da MUSAP, uma palavra por conta do excedente. Presidente, esse processo veio a julgamento na sessão passada, mas adiante de uma intervenção do esbargador Roberto, que aliás não está presente hoje, eu tirei de pauta, porque eu tinha trazido o processo apenas para ratificar, referendar uma resolução que já tinha sido editada pelo CUJUIS quanto à regulamentação do NUSAP, que é o NUSAP, que é o NUSAP, permanente socioambiental. E aí, a manifestação do barro Roberto, seguida pela de barro Roberto, seria no sentido de que haver necessidade de ser editada uma resolução do próprio Tribunal Pleno. E assim eu fiz, mexi no voto, embora alguns colegas, você pode alterar que tem problema, mas aí, por questão de cautela, para que todos pudessem ver o que foi feito, resolvi tirar de pauta e estou tendo aí, já com as alterações, editando uma resolução do Tribunal Pleno e revogando a resolução do CUJUIS, que foi elaborada em caráter de urgência, porque naquela época, seu presidente, nós estávamos um grande esforço para obter um número maior de pontos no programa de selos do CNJ votos, e se nós fôssemos trazer para o Pleno até que se realizasse uma sessão administrativa e tal, e aí o feito havia sido distribuído no âmbito da comissão de organização, e aí redistribuímos no âmbito do CUJUIS, o CUJUIS editou a resolução de referência do Pleno, e agora estou trazendo o processo para o Pleno referente, e é dito de uma resolução própria do Pleno que vai regulamentar esse núcleo, até na sessão da mulher não está regulamentado, mas no programa de selos do CNJ, essa coordenadoria obteve a pontuação cheia, toda a pontuação, entendeu? Agora, no Zap que não teve essa, a pontuação foi zero, tanto é que agora nós já pontuamos aí, já houve uma pontuação, foram dez pontinhos, como também foi pontuada a questão do Pleno Institucional de Segurança, agradeço a Dinadora Valdirante por ter trazido para o Pleno, e também os eminentes pares por terem se sensibilizado com a matéria, entrado no consenso, até contado aquilo que era controvertido, para fazer essa aprovação, já foram garantidos os pontos, e assim, presidente, a cada pontinho, a cada cinco pontinhos aqui, dez pontinhos ali, vinte pontinhos ali, o tribunal certamente haverá de alcançar uma pontuação melhor durante a premiação desse ano, presidente. Ok, muito obrigado, então, eu ouço o tribunal Samuel me registro. Eu já antecipei voto e confirmo acompanhando o relator pela aprovação. Tribunal Pedro Ranzi? Eu senti, eu lembro dessa discussão que trazido do Leandro Júnior, é importante, sim, essas questões ambientais, que a nossa advogadora Valdir, cuida com tanto cuidado, com tantas pilhas e tantas coisas aí, nós temos a nossa reserva ambiental, então, são questões que hoje nós temos tensas a qualquer, e sigam o CNJ, sempre divergente, é como esse relator. Valdir, já votou, nosso voto quer se manifestar, Valdir, o senhor presidente, só para reafirmar o meu voto, agradecer ao desembargador Júnior, ao desembargador López e à vossa excelência pelo empenho para a gente trazer esse processo pelo COJUS e agora pelo Tribunal Pleno Administrativo. Eu também gostaria só rapidamente de dizer ao senhor por conta do nosso voto da justiça e a manifestação nas redes sociais ou pelo acervi de quatro horas que uma decisão do administrador do Estado que viria a sede ficaria agora próximo de nós aqui, né? E pela imagem fotográfica o nosso voto da justiça foi ação marcado pelo projeto pela ideia do projeto da instalação. Nós já fizemos expediente a sua excelência governador inclusive informando que a história nos foi afetada e que já foi registrada em nome do Tribunal de Justiça. Obrigado, seu presidente. O deputado é o deputado do ministro Bonfim. Acompanhe o deputado o ministro Renato. O deputado do Valde de Nogueira. Presidente, essa matéria é extremamente importante, não só pelos fatos de nós, carnes de agência que tem núcleos que cuidam da área ambiental, mas pelo significado que ela representa com o Tribunal da Amazônia. Então, é muito importante quando nós convidamos alguma autoridade que vem fora conhecer um tribunal que olha a imagem de uma floresta nos abraçando aqui pelas postas do tribunal e nós não temos um núcleo que cuida disso, eu queria até contar de fora. Então, isso é importante eu favorar as apriações do núcleo, discutimos isso, mas chamou atenção o que o deputado Roberto havia mencionado na última sessão. E fui olhar mais atenção ao que ele tem destacado e encontrei algum ponto que merece alguma reflexão nossa. Nós estamos criando um núcleo, mas que ele fica gravitando ali presidência com cargos, com a criação de um cargo que é o CJ3, que é o cargo de assessor da presidência. E isso gera um problema. Qual é o problema que nós temos? O núcleo, quando nós vamos criar núcleo, a gente tem que colocar ele dentro de uma estrutura organizacional. Qualquer núcleo que nós criarmos nós temos que instalar dentro. Por exemplo, nós criamos o núcleo de precedentes, no GEP, gestão de precedentes. Ele fica onde? Ele fica dentro da presidência, da vice-presidência. Tem cargos, tem cargos que estão vinculados a presidência, até que nós fizemos aquela alteração da resolução 187 para colocar os cargos que antes eram só da vice-presidência para colocar dentro do núcleo. Então, nós fizemos a alteração da resolução 187. se o núcleo for unidade autônoma, eu diria que não seria a melhor solução porque se a gente criar ele como unidade autônoma, nós vamos ter que alterar nossa estrutura organizacional, que é a prevista lá na lei completa de 2020, no artigo 109 para a primeira. Então, nós temos duas linhas aí que, no meu ver, nós não estamos seguindo a crise. Nós estamos instituindo o núcleo, mas nós não estamos alterando a resolução 187, que é que diz onde vai cada cargo. Então, eu penso que a resolução vai ter que ir além. Não só criar, como também alterar a resolução 187, dizendo que aquele terceiro cargo, são três cargos que o PJ3 já cessou da presidência e um deles sai de lá para dentro desse núcleo. E já constar dentro da estrutura da presidência o NUSAP lá dentro, já que ele vai ficar vinculado à lei da presidência. Agora, se se entender que nós devemos criar nosso título organizacional como independente, aí temos que alterar a lei completa de 2020. Essa observação. Então, eu acho que diante desse quadro, eu pedi o visto do Zalto para fazer uma complementação. Não há nenhum problema em relação ao Zalto, que ele já existe, nós não estamos discutindo o que ele vai deixar de existir, estamos ratificando que vai existir, mas que ele exista formalmente dentro da regra do jogo. Então, o que acontece? O que acontece se nós não fizermos isso? E vai estar acontecendo no tribunal. nós estamos criando estruturas soltas, paralelas à nossa estrutura organizacional, que não está prevista nem na lei complementar de 2021, nem na resolução 187, está solta. Nós criamos lá, por exemplo, nós criamos o Duque de Estatística. Ele está único. Ele está em uma resolução que criou lá, uma portaria que decidiu ele ter existo. Mas ele não está em lugar nenhum. daqui a pouco nós vamos estar assim, nós temos a estrutura formal e uma estrutura formal ao redor, orbitando, que não diz exatamente qual é o cargo que ela tem. Isso é muito ruim em termos de estrutura organizacional, de organização. O presidente, eu tenho uma sugestão. O ultimador Lodivão pede vista, ele faz os estudos dele e me encaminha, e se for o caso, eu incorporo o meu voto e trago a gente traz o processo numa outra oportunidade. De qualquer forma, os pontos já estão garantidos, que era a minha grande preocupação de uma bola de bola. O Muzap não vai perder ponto porque o CNJ já conferiu isso aí. É o que vem demais isso aí não é esperável. Estou colocando isso só porque nem eu tinha tentado para esse detalhe, percebi que quando o jogador Roberto não sumou, ele não sumou, ele não gosta disso. E eu falei, aí realmente, ele tem razão. Então é melhor que a gente siga isso, porque se não chegar lá na frente, ela não sabe o que é que tem na estrutura organizacional. Então se for, tem uma resolução perdida lá em algum canto, tem outra perdida em outro canto, mas você pega a estrutura organizacional da lei, não está lá. Você pega a resolução 187 que é a adotação de cada unidade, não está lá. Aí você, na hora de fazer um planejamento de gestão, de quantos cargos eu tenho, eu provei. Porque não está lá. Digamos assim, o Mardul não vai ter mais. depois votar os embarradores São Paulo Evangelista, o embarrador Pedro Ranzo, o embarrador Luiz Bonfim, Valdir Gordeiro, o embarrador Claudio Bonnogueira. Eu aguardo, portanto, o voto de vídeo com excelência. E, se eu não há, não há, não há mais processo, conceda a palavra quem dela queira fazer uso. Presidente, dois registros bem rápidos, porque eu sei que a desembargadora Denise está no, está com o horário estourando. Primeiro, para, desejar a sorte, desembargadora, é, não direi em não, desembargadora Denise, desembargadora Denise está com o horário estourando. Desejar a sorte, desembargador Denise, no pleito de domingo. Para a vossa excelência, desembargador Camolês, os nossos juízes, servidores, que estarão à frente dessa, dessa missão. Parabenizá-la pela condução até, até aqui, né, que foi uma condução tranquila. E me congratulasse, senhor presidente, parabenizar a administração do tribunal, na sua pessoa, pessoa do, desembargador Laudivon, desembargador Júnior, e o tribunal como um todo, porque hoje, até registrei antes de começar a sessão, nós tivemos o primeiro processo do tribunal pleno colocado no pleno virtual. Principalmente, ao desembargador Laudivon, né, que sei que tem sido incansável nessa, nessa questão, porque isso realmente, acho que é um grande avanço. Hoje, por exemplo, se nós já tivéssemos utilizando o ambiente virtual, nós só teríamos julgado dois processos, a ação direta e a cautelar. Esses seriam os dois processos que nós trairíamos para julgamento no pleno, em sessão semipresencial. Então, parabéns a todos, desejar um bom dia, um bom restante de semana. Bom dia para todos. Boa leisão para a senhora, Doutora Delis. Faço minhas palavras do desembargador Manuel, cumprimentando a senhora, desembargadora Delis, sucesso a todos do TRE e que tenhamos eleições tranquilas e que, por conta dos envolvimentos dos candidatos e eleitores, que esse convite, pelo menos, tenha um pouco de retardo, né? Eu agradeço. E convido a todos para votar no processo que disponibilizei e convidá-lo virtual. Já disponibilizei o acordo. Bom dia a todos, presidente. Bom dia. Pois não, Denise. Bom dia. Boa leisão, Eduardo. Doutora Delis. Está sem chão. Eu queria só, presidente, agradecer a todos aí o desejo de uma eleição sem maiores problemas, né? Tem por conta da coronavírus e dizer que nós vamos fazer o nosso melhor. Vocês sabem disso, né? O Terria sempre fez o melhor, a equipe toda, a corte, os juízes, os servidores, os... Agradeço desde já a colaboração da filha do desembargador Laudivon, que foi voluntária. O Terria agradece esse gesto, né? A todos que fizeram esse gesto. No meio de uma pandemia, a pessoa se voluntariar, é porque tem um coração maravilhoso de democracia, de cidadania, de tudo. E eu queria pedir para vocês votarem, então, de sete às dez. Eu sei que o Júnior, não tem problema que o Júnior é um dos mais moços aqui entre nós, o Laudivon também, mas aproveitem de sete às dez, porque é para aquele pessoal do grupo de risco, mas chegando lá, não tendo o pessoal do grupo de risco, aí já acelera. Então, desejo aí máscara e gel. não tirem a distância de um para o outro, tá bom? Um beijo. Muito obrigada a todos. Boa eleição. Queria eleição, aproveito a ocasião em nome do Tribunal Justiça, declarar, é, o Ministério da Justiça, e desejar a eles votaram no seu empenho nessa eleição, e como vai correr certo. Esse é o desejo de todos nós. Até boa sorte e um bom pleito. Obrigada, para todos nós. Obrigado, declarada, para a gente ter encerrado a apresentação. Obrigado. Obrigado.